A Disney entrou em contato comigo E eu brinco, foi o dia mais feliz e mais triste Porque o e-mail era assim Ah, adoramos o seu trabalho, vamos licenciar Aí você fala, uou, ganhei Tipo, é isso, zerei a vida Só que era um grande calabouca Que era, vamos, aham, querida, você precisa fazer 70 mil peças Ter autorização de não sei o que, não sei o que Por mais que a gente goste, você não pode estar fazendo isso São nossos personagens, né E aí eu lembro que eu falei E agora? Você não pode nem como Uma coisa pessoal? Ah, é que você tá vendendo Tô vendendo, esse era o ponto Exatamente esse o ponto E aí eu fiquei ali, tipo, cheia de encomenda Com medo, né? Com medo Falei, e agora? O que eu vou fazer? Negócio deslanchando Voltei pro zero